Fala rapaziada, vem comigo porque agora é de verdade, vamos fazer acontecer esses novos projetos de carro da GESCAP Voltando as origens, vamos começar aqui rapaziada, tirando o downpipe original, onde está localizado o catalisador da 335 Nós vamos retirar aqui esse parafuso, que é tudo braçadeira V-Band Vamos retirar esse downpipe, vamos conferir todas as medidas e vamos desenvolver o nosso downpipe, confere aí rapaziada Deu um pouquinho de trabalho, mas eu consegui retirar o downpipe da 335 Está aqui, muito grande o catalisador que se utiliza na BMW Um sistema bem interessante, na verdade é um catalisador duplo aqui Olha o tamanho desse catalisador Esse carro utiliza uma sonda antes do catalisador e uma entre os dois catalisadores Aqui tem um espaço vazio e aqui está um corpo cerâmico e depois aqui da sonda tem outro corpo cerâmico Então é um conjunto de dois catalisadores que se utiliza aqui Agora nós vamos partir para o desenvolvimento aqui da flange, vamos fazer a usinagem da flange na medida aqui original da turbina E vamos desenvolver todo esse sistema, eliminando o sistema de catalisador e mantendo as duas sondas lâmidas desse carro Bora para cima, tem muito trabalho pela frente Eu vou deixar aqui, vamos fazer a usinagem da flange aqui E vamos lá, vamos fazer a usinagem da flange Legenda Adriana Zanotto 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 Rapaziada, deixa eu apresentar um brinquedinho novo que nós compramos para deixar os escapamentos ainda mais top para você que passou a moto e nós vamos fazer a assinatura do primeiro Dow Pipe. E aí Alain, beleza? Como é que você está? Fala Mariano! Alain, você já conhece, é o nosso engenheiro aqui. E aqui está, Alain, nosso brinquedinho. Brinquedão que chegou aí. Para nós assinarmos os nossos produtos, uma máquina de gravação a laser. Vamos lá fazer a assinatura no primeiro Dow Pipe que nós fabricamos aqui no retorno da GESCAP ao mundo das super máquinas. Vamos lá, Alain. E aí, rapaziada, finalizado a inovação a laser. Um Dow Pipe assinado pela número um do Brasil. Top demais, né, rapaziada? Bora! Go, go, go! Agora no mundo das quatro rodas novamente. Rapaziada, já coloquei a sonda, já recomendo já colocar ela no lugar, porque é um local um pouco difícil de acessar as chaves. Então já coloca, já faz o aperto e já é. Agora nós vamos colocar o Dow Pipe já lá na boca da turbina, a V-Band já está lá. E vamos conectar no catchback original do carro. Vamos verificar aqui todas as medidas, se não vai dar nenhum tipo de vazamento. E vamos funcionar, dar a partida na 335 com o primeiro Dow Pipe desenvolvido pela GESCAP, marcando o retorno definitivo da GESCAP ao mundo dos super carros. Ufa! Rapaziada, deu um pouquinho de trabalho. Não estou tão acostumado a mexer nos carros, mas finalizei aqui toda a instalação. Deu tudo certinho. Plug and play. Se vê band tudo apertado. Vou apertar aqui o último suporte aqui do Dow Pipe para não correr nenhum risco. verificar se tem algum vazamento, conectar o som da lâmina lá em cima, funcionar o carro, observar se não vai acender nenhuma luz da injeção nele. E bora ouvir se vai mudar um pouco o ronco do escapamentão original só com o Dow Pipe. Vamos lá, rapaziada. Funcionar aqui a BMW com o Dow Pipe, primeira vez. Conferir se está tudo ok, se não vai dar nenhum tipo de vazamento. Confere aí. É, já deu para perceber que o ronco mudou um pouquinho, deu uma encorpada. Nem um pouquinho de exagero, mas já deu uma encorpada no ronco. Já deu para perceber que não tem nenhum tipo de vazamento, tudo zerado. Top! Sucesso, rapaziada. Agora eu vou terminar de apertar uns detalhezinhos ali para eu já poder sair com o carro e dar a primeira acelerada com o Dow Pipe e vocês vão vir comigo, beleza? Tamo junto. Sucesso, rapaziada. Fala, rapaziada. Tudo beleza? Esse final de semana eu aproveitei para testar a BMW com o Dow Pipe instalado, ainda com a injeção original. E realmente o comportamento dela já mudou bastante, mesmo ainda com a sua injeção completamente original. Não troquei nem o filtro esportivo dela. Ela ficou com uma resposta bem mais agressiva e também a sua retomada ficou bem mais gostosa. Eu vou fazer uma arrancada com ela aqui para vocês terem uma ideia como ficou o comportamento desse carro. Eu vou colocar aqui no Sport+, que é o mapa mais agressivo desse carro e ele também desliga praticamente o controle de extração. Vamos colocar no modo S aqui. Eu vou arrancar ela sem aumentar o giro, sem nada, só acelerando para vocês terem ideia de como ficou agressivo esse carro. Deixa eu abrir o vidro aqui para vocês também perceberem o rumo. Se liga. Parar o carro e vai dar também para a gente ter uma noção aí do 0 a 100 desse carro. Se liga. Só vou meter o pé, hein. Vamos lá. 210 por hora. Muito, muito, muito rápido. Como ficou agressivo esse carro só de ter trocado o downpipe e ainda com ele 100% original. Agora imagina como vai ficar depois que nós fizermos o escape completo dela e fizer o remap, filtro, que já é o estágio 2, o stage 2. Com a troca do downpipe já é possível fazer o stage 2, mas nós já vamos partir já para o escape completo que vai deixar o projeto ainda mais interessante. Só, rapaziada, que eu tenho um grande desafio. Hoje é dia 21 de dezembro de 2020 e nós vamos parar a G-Scape agora no dia 23, ao meio-dia. E eu tenho apenas dois dias e meio para completar esse projeto, porque eu quero passar o final de ano com o escapamentão full da G-Scape. Não vai dar para fazer o remap desse carro. Eu vou passar só com o escape completo, mas eu não quero passar essa virada de ano com o escapamento original. Então eu vou descer lá para a G-Scape agora e vou meter a mão, já vou desmontar esse escape e vou me dedicar ao máximo, porque eu já quero passar o Natal roncando forte com essa 335. Dá uma olhada aqui, é onde eu venho fazer os vídeos de moto da G-Scape. É uma estrada muito legal, muito bonita e bem tranquila. Aqui tem bastante chácara de final de semana, que a galera vem curtir os seus finais de semana. E é aqui também que eu vou fazer os vídeos quando nós completarmos aqui, fizermos o escape da 335. Nós vamos fazer um vídeo bem legal. Então deixa eu descer lá para a G-Scape agora e nós vamos meter marcha nesse projetão e vocês vão ver o que nós vamos aprontar com esse escapamento. Vamos lá. Deixa eu dar mais uma arrancadinha aqui. Brava, né, rapaz? Olha, o bicho é sem controle. Rapaziada, essa 335 é uma delícia. Com esse seu motorzão, seis cilindros, em linha, turbo, original, 306, mas nós vimos que ela tem muito mais. Se você não assistiu o primeiro vídeo ainda, dá uma olhada que eu passei ela no dinamômetro da Reiko e ela, estimado de motor, deu 347, deu 294. Dá uma corrida lá no nosso canal, assiste. E esse vídeo vai ficando por aqui. Se você curtiu o retorno da G-Scape para o mundo dos carros, já deixa o seu like e faça o seu comentário, o que você está achando disso. Se não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, rapaziada, e compartilhe esses vídeos com os seus amigos. Se você não viu o teste do dinamômetro com esse carro 100% original, dá uma olhadinha aí nos vídeos anteriores e vai lá e já aproveita e já deixa o seu like nesse vídeo também. No próximo vídeo, o desenvolvimento do escape completo e eu estou super ansioso e curioso para ver o ronco que esse carro vai ficar com o escapamentão full da G-Scape. Vocês vão ver que escape monstro que eu vou desenvolver para esse carro. Vem comigo, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho